Descobriu que a polícia, no assalto, mata. Antes de morrer, ele matou. Vamos ver aí na tela da Band, um dia da caça, outro do caçador e a assombração apareceu para quem não devia. Agora é a matéria da Carla Rabiu. Põe na tela, Claudinho. A vítima vinha pela avenida Doutor Luiz Migliano, no Morumbi, Zona Sul de São Paulo, quando foi abordada por um bandido de moto que anunciou o assalto. O suspeito, disfarçado de entregador de comida por aplicativo, carregava uma bag. Até não, o que o criminoso não esperava era que a vítima fosse um policial civil. Armado, o investigador reagiu ao assalto e baleou o assaltante. Foram três disparos na região do peito. Após os disparos, a moto ficou caída ao lado do carro do policial. O assaltante, mesmo ferido, ainda correu cerca de 200 metros pela rua até cair inconsciente ao lado dessa lixeira. Ele foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. Segundo a polícia, a moto estava com o chassi raspado. Com o homem, foi apreendida uma réplica de pistola. O apresentador, José Luiz da Atena, mostrou o caso ao vivo aqui no Brasil Urgente. Ele ia matar o policial que estava ali. Se ele descobre que é policial, a ordem é para matar. Então, o policial, sabendo disso, em legítima defesa, meteu bala no cara e o cara morreu. A vítima estava com parentes no carro e ninguém se feriu. Nesse áudio, o investigador pede ajuda aos colegas. Eu estou pela Guilherme do Montvilares. Tentativa de assalto aqui. O mala jogou a arma no chão e a moto está caída aqui no chão. Quem puder me dar um apoio, eu vou fazer um 90. A arma do policial civil, uma pistola 9mm, foi apreendida para a perícia. O caso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo, o DHPP. Tentativa de assalto aqui.